Música Olá pessoal, hoje nós vamos levar a minha ega para pastar, vocês vão me ajudar? Então está bem Câmera, segure a porta Vamos lá, Bruno Para quem não sabe, ela adora comer pêra, temos um pé de pêra aqui, e aí ela adora comer pêra, nem sabe Música Música Então, já amarramos a Lobuna aqui, para falar o nome dela é Lobuna, né? Eu comprei ela, ela é muito boa para andar, eu acabei de voltar De uma volta com ela, porque, por isso que eu estou com a saropa de gaúcha, tá bom? Aqui ela está meio feia agora, porque suou um pouco, e aí secou o pêra e fica meio feio E agora eu quero mostrar outro participante do canal Comigo aqui, o senhor Rex Ai, ele está fugindo de ninguém Espera aí Vem Rex, vem comigo Vem 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 aqui, cara O Rex é um cachorro muito inteligente E ele é de um tipo bem grande E o nome dele é Rex Vem aqui Vem aqui